Já faz um tempo que eu sinto que eu preciso cuidar mais de mim, então eu decidi fazer isso hoje e ainda gravar pra mostrar pra vocês. Pra ser bem sincera, minha autoestima não tá lá aquelas coisas. No Natal e Novo eu ganhei alguns quilinhos a mais e eu ainda não me acostumei com esse corte de cabelo. Então minha autoestima ficou meio pra baixo e eu senti que eu precisava cuidar mais do meu visual e mais do meu corpo. Esse ano eu completo 30 anos e eu sinto que tá tudo diferente. A minha pele, o meu cabelo, o jeito que eu me vejo no espelho, também essa necessidade maior de cuidar de mim mesma. Nem que seja só fazer a unha ou tomar um banho de banheira. Eu acho que tem hora que a gente precisa e nosso corpo pede um pouco mais de cuidado. Além de eu trabalhar sentado o dia todo, eu comecei a ter algumas dores e percebi que esse era um sinal pra eu me mexer mais. Além disso, vida social era uma coisa que tava na minha lista desde que eu saí do Brasil. E eu senti que eu precisava sair mais, passar mais tempo na rua e mais tempo com os meus amigos. Eu não vou mentir que às vezes bate sim uma saudade do Brasil. E por isso esse fim de semana eu até decidi fazer feijoada com pudim pra matar um pouco dessa saudade. Outra coisa que eu senti que eu precisava fazer era sair um pouco da minha zona de conforto. Então eu decidi correr pro Dolarama pra comprar algumas coisinhas diferentes pra testar com os meus amigos. E também acionar esse meu lado, criança. Mas o que você achou desse vídeo? E se você quer mais vídeos nesse formato? Oi, mundo. Oi, mundo. Tudo bem com vocês? Que começo de vlog mais esquisito, né? Eu tô aqui na Praça de Artes, no metrô da Praça de Artes. Indo pro Pilates. Uma segunda-feira, duas da tarde. Me sentindo uma burguesa safada. Eu queria ter gravado pra vocês. Na verdade, eu gravei um pouquinho da minha rotina durante essa semana. Comecei a gravar agora. Não sou boa com coisas assim, vlogs de coisas inúteis. Tipo, ah, eu vou acordando, lavando o rosto, fazendo skin care. Eu até lembro, às vezes, de fazer. Mas, geralmente, eu sou muito boa com essas coisas. Então eu não gravei. Mas eu gravei. Eu tenho uma reunião hoje cedo. Eu já fiz reunião de trabalho. Eu já fiz terapia. Agora eu tô indo pro Pilates. Depois eu vou fazer minhas unhas. Vou contar um pouco pra vocês durante esse vlog. O que eu tô fazendo ultimamente. Meu Deus, tá ventando muito. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir. Como tá sendo minha rotina aqui. Como eu tô tentando me cuidar um pouco mais nesses últimos meses. E o que vem acontecendo que me fez mudar drasticamente. Essa é a minha rotina. Então vamos pra esse vlog. Eu estou montando aqui agora pro festival que vai rolar. Vai começar dia 29. Se eu não me engano, é hoje ou amanhã. E aí, eu vou mostrar pra vocês como vai ser o nosso dia. Então hoje é segunda-feira. Dia 29 de fevereiro, eu acho. E eu vou tentar gravar a semana inteira pra vocês. E conversar um pouquinho sobre as mudanças que estão acontecendo por aqui. Vou confirmar aqui, gente. Eu tô tão dentro do que tá acontecendo no mundo. Que hoje é dia 26 de fevereiro. Eu falei 29, mas não é. No momento estamos com o céu azul e sol. Sensação de zero graus aqui em Montreal. Mas tá 2 a temperatura. E eles estão montando aqui a estrutura do Lumière. Que é um festival que acontece aqui. Todo começo de ano, ano passado, eu fiz vlog pra vocês dele. Tem o saque ali que é onde vende bebidinhas. E tem comidinhas também. Tem barraquinhas, tem show. Ano passado tinha uma roda gigante aqui. E é um festival, assim, uma estrutura gigantesca. Tem shows, tem muitas coisas, muitas apresentações. Acontece aqui na Praça de Arte. E o meu pilates é bem ali do ladinho do Crispy Queen. Sempre que eu saio de um lugar quente, eu vou pra um lugar frio, eu choro. Eu não sei porquê. Eu devia ter trazido. Trazido ou trago? Trazido, eu acho. Eu acho que vou esquecer no português. Meu óculos de sol. Eu sei, quando eu ouço as pessoas falando. Ai, como fala isso em português? Ai, tô esquecendo o português. Eu sempre acho que a pessoa tá sendo fresca, nojenta. Até isso acontecer comigo. Hoje eu vejo que não. O nosso cérebro realmente dá um bug. Cada palavra nova que eu aprendo em francês, eu esqueço duas em inglês e três em português. Meu português tá muito ruim, vocês não tão entendendo, gente. Até minha desculpa aí, viu? Aqui ou nos reels lá no Instagram, se eu falo alguma coisa errada. Eu juro pra vocês que eu era alfabetizado em português. Agora eu já não posso mais falar isso. Meu Deus do céu. Tá rolando essa obra aqui, ó, nesse prédio. Meu sonho de consumo. Vamos morar aí, gente. Vou fazer três mil dólares, apartamento de um quarto, sem condições. Outra curiosidade pra vocês. Quem me vê aqui na internet acha que eu sou super extrovertida, né? Vou fazer pilates agora? Eu provavelmente não vou conseguir gravar porque me dá vergonha. E na unha a mesma coisa. Eu tô em volta de pessoas que eu não conheço. E é um lugar, tipo, mais fechado, mais silencioso. Eu fico com muita vergonha de gravar. Agora na rua tudo bem, porque ninguém tá nem aí pra mim. Mas geralmente em lugares assim eu não gravo. Mas eu vou tentar, eu prometo. Cheguei aqui agora. Vou tirar essas milhões de camadas e fazer meu pilates. Saí do pilates agora. Tentei gravar um pouquinho pra vocês, mas assim, não prometi nada, né? Então eu espero ter entregado alguma coisa. E agora eu vou correr fazer minha unha. E, gente, é muito esquisito pra mim. Tá fazendo tantas coisas assim, pra mim. Eu tentei marcar essa semana. Não é toda semana assim, obviamente. Até porque eu não tenho dinheiro pra ficar fazendo unha toda semana. Mas assim, eu tentei marcar essa semana algumas coisinhas pra mim. Pra cuidar de mim. Porque vai fazer, acho que um ano e meio, mais ou menos. E a gente tá aqui no Canadá já. E o primeiro ano foi só estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Eu fiz escola, vocês acompanharam. E a gente tá trabalhando muito. O Lincoln também tá trabalhando muito. E a gente meio que não se cuidou. Não só fisicamente, né? De exercício e tal. Que é uma coisa que a gente vai começar a fazer mais agora. Mas até de não se cuidar mesmo da aparência, sabe? Eu cortei o cabelo porque eu já tava de saco cheio de cabelo grande. E eu faço isso sempre. Eu deixo crescer por dois anos. E aí eu corto pra doar. E eu não queria gastar com o salão. Então eu ficava postergando. Porque eu não corto cabelo em salão nunca, assim. Eu tiro as pontinhas em casa. E aí quando eu tenho que fazer alguma coisa muito drástica. Tipo cortar meio metro de cabelo. Aí eu vou no salão. Mas eu não tava querendo gastar com o salão. Então eu ficava postergando isso. Eu geralmente faço tudo em casa. Eu tiro minha sobrancelha em casa. Eu faço ui em casa. Eu corto cabelo em casa. Eu hidrato cabelo em casa. E eu vi que eu não tava fazendo isso. Primeiro porque eu tava sem saco. E é um pouquinho também resquícios da depressão que eu tive. E resquícios de autocuidado mesmo, assim. Falta de autoestima. Eu não queria gastar tempo de fazer isso em casa. E eu também não queria gastar dinheiro pra fazer isso em outro lugar. Então eu acabava não fazendo. Então uma coisa que eu decidi há pouquíssimo tempo atrás. Eu vou começar a colocar em prática. Já estou começando hoje. É investir. Nem que seja financeiramente. Ou em tempo mesmo. Um cuidado maior com a minha autoestima. Físico. Mental. Então eu voltei a fazer terapia. Foi uma coisa que fim do ano passado eu parei. E hoje eu já fiz. Vou tentar pelo menos uma vez por mês. Ou duas vezes por mês. Se der. Fazer a unha. Que é uma coisa que eu gosto. Eu me sinto bem quando eu tô de unha feita. Mas que eu não sei fazer. Eu sempre tentava fazer em casa. Mas não fica bom. É um negócio que dura três dias depois de esmalte sair. E por mais que seja muito caro aqui. Eu acho que tá tipo 65 dólares. Pra fazer um biogel né. Que é uma que eu não agredi tanto. É uma coisa que eu quero começar a investir. Pra eu me sentir bem. Também exercício físico né. Porque eu trabalho sentada o dia inteiro. Então se eu não me movimentar esse corpo. O negócio não anda. Falta porque eu vim pegar o metrô pra manicure. Eu comprei também na Black Friday do ano passado. Acesso a dois aplicativos. Um de yoga. Um de HIIT. Eu vou até na Decathlon mais tarde. Tentar comprar um tapetinho de yoga. Que eu tentei fazer em casa no show normal. Não deu. No tapete da sala também não deu. Tô tentando investir assim. Eu que nunca fui de em salão. Eu não gosto do ambiente de salão. Eu tô vendo agora como um investimento. Tô tentando mudar esse pensamento. E tentando investir nisso. Colocar tempo nisso também. Eu coloquei na minha agenda hoje. Então assim. Na teoria. Obviamente é um dia de trabalho. É segunda-feira. Eu tava trabalhando até agora há pouco. Tô respondendo aqui no WhatsApp quando precisa. Mas eu coloquei na minha agenda. Pra eu realmente me comprometer a tirar um tempo pra fazer isso. Seja durante a semana. Seja de fim de semana. E assim. Por enquanto eu não vi nenhum resultado. Pra ser sincera pra vocês. Eu ainda tô. Meu Deus. Vou gastar 60 dólares de unha. Meu Deus. Eu tô fazendo pilates numa segunda-feira à tarde. Muito burguesa. Tô tentando pensar em mim um pouco. Investir em mim. Pra ver se melhora, né? Porque autoestima é uma coisa que eu vou falar pra vocês. Sempre esteve em falta nesse corpo. Mas ultimamente. Ainda mais depois de cortar o cabelo. Eu senti que eu não me enxerguei mais. Sabe assim? Abrindo de verdade o meu coração pra vocês. Eu sempre me sentia feia. Do ano passado pra cá. Eu engordei um pouco. Então eu me sinto gorda. Depois eu cortei o cabelo. Eu não sabia mais o que fazer com o cabelo. Então meu cabelo sempre tá feio pra mim. Eu não sou muito de me maquiar. Vocês sabem. Eu não sou muito de fazer a unha. Então quando eu me maquio. Eu tô arrumada. Eu me acho bonita. Mas quando eu dou um pôr arrumada. Eu me acho feia. E aí eu fico nessa autoestima baixa. Que não ajuda a criar conteúdo. Obviamente afeta a minha autoconfiança. Então na hora de eu falar em público. De eu falar numa reunião. Gravar um vídeo pra vocês. Eu prefiro não fazer. Então eu tô tentando investir nisso. Pra ver se as coisas melhoram também. Porque eu não quero. Eu já tenho histórico de depressão. Eu já tenho ansiedade. Então eu não quero voltar pra esse lugar. Vou lá fazer minha unha. Depois eu mostro pra vocês. O antes e o depois. Mudança de assunto total. Toda vez que eu passo aqui. Eu vejo essa placa de exposição da Barbie. Eu preciso ir um dia pra ver o que que é. E outra coisa nada a ver também. Eu acho que por aqui tem uma escola de música. Porque eu tô ouvindo um trompete. E aí me lembrei do Lincoln. Esse lado aqui da cidade também é muito massa, né? Um prédio de unhas modernos. E aí do nada um prédio super antigo. Ah, é bonitinho o salão, ó. Eu achei na internet. Tava bem... Reviews bons. Vamos ver. Estúdio de Engen. Pronto. Fiz minha unha. E gente, em menos de 40 minutos, ó. Eu sempre faço alongamento. Quando eu faço alongamento em salão, né? Eu sempre faço com a cor mais natural possível. O que eu não gosto. Quando fica aparecendo fake, sabe? Com muita informação. Eu sempre coloco um brilhinho. Hoje eu coloquei nude perfeito, que era o nome da cor. E eu gosto assim, bem delicado. E se por um acaso, sei lá, eu vá sair ou fazer alguma coisa. Especial. Eu passo algum esmalte normal por cima. Eu não gostei muito, porque eu achei muito grossa. Olha aqui. Não sei se você está focando. Eu achei bem grossa a unha. Quando eu faço o salão de brasileiras que tem aqui, eu acho que fica perfeito. Toda próxima vez, com certeza, eu vou fazer lá. Eu quis testar um lugar novo. Que era, assim, tipo, mais recomendado aqui de Montreal. Não achei barato, né? Nunca acho. Mas o das brasileiras, que é o Bonita, que eu já mostrei aqui pra vocês. É o mesmo preço. E eu acho o atendimento melhor. Provavelmente o produto também, porque elas fazem com o biogel, que é natural. Bota vitamina. E eu acho que fica mais natural do que esse daqui. Esse aqui eu achei meio grossa. E a cor que eu escolhi também era pra ser, tipo, a cor da minha blusa. Só que ele ficou um pouco transparente. Mas tá bom. Eu estou me sentindo um pouco melhor, porque eu estou com unha feita. Agora a gente vai lá na Decatur. Vamos ver o meu tapetinho de yoga. Preciso almoçar também, que eu ainda não almocei. E depois a gente volta pra casa. Vim aqui no shopping comprar isso. Que faz muito tempo que eu estou afim de experimentar. Eu já dei a dica pra vocês do Uncle Tetsu. Que é um cheesecake japonês maravilhoso daqui. Agora esse soufflé, eu não experimentei. Tem um aqui no Itam. R$7,99. Eu achei tão caro. pequenininho, mas chegando em casa eu vou provar e falar se vale a pena. E passear com esse cachorro no Parque do Castelo, que vocês já conhecem. Olha a situação. Blog da neve, da gente brincando na neve. A gente brincou bem ali na frente. Olha lá, o castelo tá em reforma agora, igual o parlamento lá em Orwell. E aqui já tá tudo assim, gente. Não tem mais um pontinho branco de neve, nada. Já derreteu tudo. Daqui a pouco vai ter tudo verde, com folhas. E fica um chão lameado, porque ainda tá molhado, né? Da neve que derreteu. Aí o baby tem que chegar em casa e tomar banho. Cheguei aqui na Decathlon. E meu Deus, gente, eu achei que os tapetes da Lululemon estavam caros. Mas olha aqui, tem tapete de R$80. Se bem que o da Lululemon é mais ou menos isso. R$30. Eu quero um baratinho. Olha os bloquinhos. Eu não cheguei nem nessa parte ainda. Um de R$15, R$30, R$30, R$45. Caraca. Aí tem os normais de R$6, ó. Talvez seja esse, hein, gente. Quando eu falo pra vocês que o da Laura é o meu pai de todos, é disso aqui que eu tô falando. Olha a quantidade de coisas de yoga. E achei um tapete. Pena que, tipo, só tem azul e liso. Os mais baratos que o da Decathlon. Tem aqui os bloquinhos também. Rolo, círculo. Tem peso, tem corda. Tem um monte de coisa, gente. Da Lululemon é vida demais. Tudo até R$5. Aí fica aqui na parte de brinquedos. Pensando em quando a minha irmã vai vir me visitar. Como ela vai se hurtar com essas coisas. E também coisinhas de papelaria. Eu achei aqui o último caderninho. Olha que coisa mais fofa. Sempre que eu acho umas coisinhas diferentes, eu compro pra ela. Olha que bonitinha essa luz que apareceu aqui no do Lululemon agora. Tem essas assim também. Eu já mostrei pra vocês que tem muita coisa legal de decoração aqui. Basicamente, minha decoração inteira do Dolorama. Tem quadro, luzes. Tem até a lâmpada que liga com a Alexa. Se você não me segue no Instagram, você não tá ligado. Mas tem tomada, um monte de coisa que liga com a Alexa aqui. Tudo abaixo de R$5. Então, pra recém-chegados que querem gastar pouco, mas ainda assim querem ter uma casa bonitinha. Aqui é o esquema. Tchau. Essa é a lâmpada que liga com a Alexa. Procurem por Silvânia. Maravilhosa. Aí devia ter chamado o Lincoln pra vir comigo. Porque é ele que entende desses bagulhos. Mas eu acho que é essa aqui. É a Smart. É essa mesmo. Então já printem aí. Quando vocês vierem. Pra quem tem a Alexa, pra quem ama a Alexa, assim como eu. Sucesso. Outra coisa que eu amei comprar aqui. Eu não sei se eu já mostrei em vlog. Eu sei que eu mostrei lá no Instagram. São esses copos, gente. Isso aqui é a coisa mais linda. Eu sempre namorei. E é tão caro. Tipo, em ambos e outros lugares. Aqui tá R$5,2. Aí eu comprei esse aqui, né? Já quando tomo mais café. Que é pra tomar chá gelado. Mas eu tomo tudo nele. Também essa canequinha. Que é meu xodózinho. Eu amo muito. Vem com tampinha e colher. E vocês sabem que na minha casa é tudo vidro, dourado e bambu. E branco, né? Os potes também de tempero. Esses aqui, ó. Eu comprei tudo aqui no Dalarama. E as coisinhas de bambu. Bandeja. Até cafeteira prensada, né? Cafeteira... Como é o nome? Prensa. Não sei o que. Olha que linda essa caneca. Tem muita coisa fofa aqui, ó. R$2,50. E eu nem acredito que eu achei isso. De botar power mais de vidro. Um tampo de bambu. Gente, eu passo aqui sempre procurando. Sempre tem com tampo de plástico. E eu achei que o topo de bambu... Só que tá R$5,00. Meu Deus do céu. Aqui no Dalarama, que eu vou fazer uma noite de terapia em grupo com os meus amigos lá em casa. E aí eu tava pensando em pegar cartolinas brancas pra colocar no chão e a gente ficar desenhando. Mas aí eu vi isso aqui, ó. Que tem quase dois metros de desenho. E depois eu vi esse aqui. Que tem mandala. Eu acho que eu vou levar pra gente ficar pintando, assim. Só pra, sabe? Só pra passar o tempo mesmo. Conversando e pintando. Eu achei muito massa. Cartolina branca a gente ia ter que ser muito criativo. Pra, tipo, desenhar coisas e tal. Mas eu acho que isso aqui é massa. Chegamos. E aí eu vou mostrar pra vocês que eu comprei no Dalarama. Além do meu tapete de yoga. Que foi, na verdade, o único motivo de eu ter ido pra lá. Mas vocês sabem que a gente vai e nunca volta com o sol que a gente precisa, né? Eu comprei rice crispy. Eu não sei como falar. É tipo um biscoitinho de arroz. Mais doce. É muito bom. Eu aprendi a comer lá no serviço. A pior coisa que eles me ensinaram. Porque é viciante e é baratinho. Comprei orelha de porco pro baby. Porque ele ama esses snacks. Ele tá até aqui mergando. Gente, é o único tipo de carne que eu gasto no meu dinheiro. Vocês sabem que eu sou vegetariana. E eu não compro carne. Não compro nada. Mas eu tenho que comprar essas coisas nojentas aqui. Porque o baby ama comer isso. Quando ele fica sozinho, né? Enquanto eu saio, eu deixo pra ele. Ele ama. Esses biscoitinhos de legumes são bem bons. E no aplicativo é bem bom. Eu gosto dessa torrada aqui. É R$2,50, eu acho. Ou R$3 em 40 torradas. Ele encoma água pro trabalho. A gente come. E elas são bem avaliadas no aplicativo. Comprei uma garrafa d'água. Porque eu tava morrendo de sede. Comprei uma caneta. Falo pra vocês que sempre que eu vejo alguma coisa que eu acho que a minha irmã vai gostar, eu compro. Deve tá fazendo barulho porque eu deixei a janela aberta. Fica um calor aqui dentro que eu vou até tirar minha roupa. Comprei o caderninho que eu achei muito fofo. Esse aqui é o suflê que eu peguei lá no shopping que eu mostrei pra vocês. E comprei, não resisti, dois potes de vidro com tampa de bambu. Que eu achei muito lindo. Foi R$100 cada. Ah, é verdade. Eu comprei isso aqui também que é pra passar no lábio. Nívia, batonzinho da Nívia normal. É 2 por 3, se eu não me engano. Ou 2 por 2,50. As coisas do Larama são bem baratinhas. Mas quando você bota tudo na ponta do lápis, eu gastei 44 dólares. Foi o que eu comprei com 44 dólares no Dolarama. É tudo tipo 2,50, 3 dólares, 3 dólares. Mas no fim, né gente? Sai carinho. E além disso, eu cheguei em casa e tinha recebido da Amazon. Mas dessa vez não saiu do meu bolso. Porque eu ganhei um gift card de 250 dólares da empresa. E aí eu comprei essa escova secadora. Dizem que é muito boa. Veremos. Veio uma tchau. E aí eu comprei esse aqui pra experimentar. Comprei esse creme aqui que foi o menino do trabalho que me indicou. Na verdade não é um creme. Ele é tipo um serum. Eu falei que estou investindo em mim agora. Comprei pra fazer skincare. E uns outros negócios nada a ver que é pra casa. Mas enfim. Quando eu falo que tá calor, só pra vocês terem uma noção. A janela ali tá aberta. E aqui dentro tá fazendo 23 graus. Lá fora tá 0 graus. Esse dia eu liguei o ar-condicionado, gente. Porque eu não tava dando conta do calor. Vamos lá. Olha que coisa mais fofa. Vou provar com vocês. Eu tenho que ver como que abre aqui, gente. Até a embalagem é muito fofinha. E agora eu vou ter que dividir com o Limpo, né? Que ele chegou no caso. Brincadeira, amor. Olha como é fofo. Parece mais um bolo que um cheesecake isso aqui. Olha isso. Melhor que o Uncle Tetsu. Caraca, sério? Uhum. Macio. Nossa, muito bom. Eu tô com muita fome. Vai. Nossa. Não é melhor que o Uncle Tetsu? Porra, tá livre. Não, é melhor. Aí eu achei melhor. O Uncle Tetsu. Caraca, gente. Mas é muito bom. Muito bom, olha isso. A maciez é muito doida. As minhas comprinhas do Super Sea. Vou mostrar pra vocês que agora eu tô numa vibe de só comprar online. Porque aí no mercado faz a gente gastar mais. A gente não tá podendo gastar. Deu 50 dólares tudo isso aqui. Já vou falar o preço. Porque muita gente pergunta. Eu acho que valeu a pena. Porque a gente comprou bastante coisa. Isso aqui, gente. Extrato de baunilha artificial. Raríssimo o extrato de baunilha. E o natural é mais caro ainda. Esse aqui acho que foi 5 dólares. E vem bastante. O Nico pediu pra comprar um grande que ele quer fazer panqueca. Creme de leite. Feijão preto. Ai, parei pra espirrar e já aproveitei pra tirar tudo o resto. Isso aqui que eu já mostrei pra vocês que eu sou apaixonada. Esse aqui é o de cranberry, que é meu favorito. Isso aqui que eu experimentei lá no trabalho. É muito bom pra quando dá vontade de comer doce. Ele é saudável, tem bastante fibra. Isso aqui pra passar. Isso aqui, esses dois, ó. Melhor combinação da vida. Cenourinha pra alguém que gosta de cenoura. Laranjinhas com o nome mexerica. Que eu amo. Esse alface romano. Eu gostava muito do americano. Mas o Nico começou a comprar esse. Ele é muito mais crocante. Ou alface crocante. E banana. O único problema é que quando você não vai no mercado. Você fica refém do que eles escolhem pra você, né? E eles comem banana verde aqui. Não verde assim, né? Mas tipo assim, mais ou menos, eles já estão comendo. E a gente sempre deixa passar um pouco. Então, banana também. Tudo isso, se eu não me engano, deu 45, 48 dólares. Menos de 50. O que vocês acharam? Olha a minha sorpresa. Olha! Nós vamos ter psicoterapia. Então, como é que chama? Terapia ocupacional. Olha a sorpresa. Ai, que legal. Meio. Eu tô aluno numa escola. Esse aluno armado, igual aqueles dois do Estados Unidos. O que eu faço? Cato que eu não gosto de ser. É mentira. A gente ama criança. Que culpa de sobreviver? Vocês viram? Isso aqui é uma obra de pensar. Vocês viram o Michael? Aliás, eu vou sair até no vídeo, se não fosse o Michael. Aquele que eu usei como escudo humano. Eu não estaria aqui pra acontecer. É minha homenagem a ele, que se sacrificou por um bem maior. Por um bem maior. A eu, a minha vida, a minha pessoa. O desespero de um cachorro que tá em terras. Que ele ainda não desbravou. A gente veio aqui na casa de uma amiga. Vocês viram que eu tava no metrô com o Baby, né? Ele tem que usar a focinheira no metrô, o pobre. E agora a gente tá chegando aqui no bairro dela. Olha que lindo. Tem umas arvronas. Ainda tem um restinho de neve aqui. Ele ficou super feliz. E ele tá cheirando loucamente, gente. Porque ele nunca veio. Então ele tá assim, meu Deus, que cheiro é esse? Olha o dogão, gente. Obrigada, Gabi. Maravilhoso. Amamos. E as vegetarianas ainda tem um especial, né? Que a gente merece. Muito bom. Direto do Brasil. Tem 350 tapões. E eu que tava aqui no metrô, do nada, ouvi e falei Acho que é a Balea Fera. E na verdade tem uma pessoa tocando Balea Fera. Estamos no metrô correndo. Porque a gente vai pra despedida de um amigo. Vamos jogar mini-golf. Além disso, mais tarde tem Noite Branca aqui em Montreal. Hoje é dia de nuit blanche. Então durante a madrugada inteira de hoje até amanhã. O metrô vai estar aberto. Vai ter evento na cidade inteira. E a gente vai ver o que consegue fazer. Com certeza vou mostrar pra vocês também. Chegamos. Olha a entrada. É tudo de luz negra. E aí tá tudo brilhando. É tipo um fliperama. Olha que legal. Não sabia que ia ser assim. Nossa galera tá aqui. Uma trilha inteira, ó. E é tudo fluorescente. A nossa bolinha brilha também, ó. Essa é a minha laranja. Do linko é rosa. E a do chão é verde. E a do resto da galera que já tá tudo lá pra trás. Porque eles são os avançados. Tem que entrar nessa estrutura aqui. Tá vendo? Até a hora que aparece. A gente tá na fase 13. E agora a bola tem que passar por esse tigre aqui. Não era de estar lá na frente. Aquela hora a gente passou por cima, ó. E agora tem que passar por baixo. Olha o linko. Vai tentar passar de primeira. E não deu. Ah, que pena. E a minha tá ali, ó. Aí gastou todo o dinheiro que ele tinha na máquina. Não pegou nada. O pobre. Viemos agora num restaurante La Belle. Como é o nome? La Belle? La Belle. La Belle. La Belle. Alguma coisa assim. Viu aqui, ó. La Belle. E que eu pedi um hamburgão. A gente já tinha vindo aqui. Eu mostrei pra vocês. Eu pedi um McInty's da outra vez. Saladinha. Porque ele tá muito fitness. E eu pedi um pudim. Falando que é o Baby. Meus amigos falaram que é o Baby filho de dois mil. Aurora Boreal, gente. Só que não. Chama de Aurora Montrealis. Porque é daqui do prédio do Desjardins. Mas todo mundo quando chega em Montreal. Hora de longe. Acha que é Aurora. Tá rolando o festival aqui. A gente vai dar uma olhadinha. Lumière rola até 10 de março. Mas a noite branca é só hoje, né? Que é tipo tudo aberto. Vai rolar coisa até 3 horas da manhã. Vamos ver como vai ser. Tá chovendo. Então a gente não deve ficar muito tempo, não. Vendo shows, exposições, museus abertos e tudo mais. Ali tem uma trilha de continuação aqui de cima. E a roda gigante também gratuita. E aí lá de outro porte também tava rolando várias coisas. Tá lotado. A gente veio aqui no estante da CeraVie. Tá rolando o jogo. E aí se a gente acertar a bolinha ali, ó. A gente ganha a brinca. Vamos lá. Se não acertar, ganhou o fachê. Mas eu quero acertar pra ganhar aquele cremão ali, ó. Dez pessoas, ó. A gente só ganhou a amostrinha. Essa amostrinha ganhou alguma coisa diferente? É amostrinha. A amostrinha. A mira de centavos da galera. Todo mundo ali é do nosso grupo. Ninguém acertou nada. Tchau. 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 Tchau.